Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier Ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Mais cento e vinte alificaram Quando de repente ouviu-se um som E dos quatro cantos um vento soprou Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem, Senhor Vem, Senhor Sejam cheios, sejam cheios Sejam cheios do Espírito Santo Sejam cheios, 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 cheios Vem, Senhor Uns desistiram, voltaram pra casa Mais cento e vinte alificaram Quando de repente ouviu-se um som E dos quatro cantos um vento soprou Eu vou ter que declarar Atos dois, levante a mão E cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente ouviu-se o dia de Pentecostes E de repente ouviu-se um som Como de um vento vemente e petuoso E encheu a casa Onde estavam acessados E foram vistas por eles línguas Repartidas como guia de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios Cheios do Espírito Santo Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem com Teu fogo Reacende a chama Sopra Teu vento Vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem com Teu fogo Reacende a chama Sopra Teu vento Vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo A CIDADE NO BRASIL